Música 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 Ai agora eu vou falar Música 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 Que que você ia fazer? Eu ia pular Não posso pular agora É que a gente está acostumado a mandar abertura E ai galera Sejam bem vindos para mais um vídeo do nosso canal Agora nas próximas você deixa que eu pulo Pessoal eu tenho mania de pular nas aberturas do vídeo e eu fui pular e consegui pular Música 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 É, mas você tá grávida Não tem isso que ajudou a fazer Você ia mostrar minha barriga, pô Não, é, você tá megrindo Mas estamos grávidos E hoje a gente veio mostrar pra vocês Um dos nossos projetos Aqui, né, pro quarto do bebê Lembrando que a gente não sabe Se vai ficar aqui, né amor? É, tem essa também Então devido ao corrido que teve, né Todo mundo já sabe aí E a gente não sabe se vai ficar nessa casa Porque a gente já tá lembrando Tá construindo já faz tempo, né Só que devido a correria, as coisas aí E a gente vai ver agora o que a gente vai fazer Mas o primeiro projeto Até não sei se vai vender aqui Ou vai vender em algum outro lugar A gente vai... O primeiro que a gente vai montar aqui É, a gente vai montar aqui Aí depois a gente vai ver como vai ser o andar das coisas É isso aí E pra quem também já acompanha a gente há algum tempo Aqui onde a gente tá, ó Aqui onde a gente tá Era o meu salão Aí o pessoal Nossa, pá, cadê o seu salão? Você gravou um vídeo uma vez Que ia vender o salão Só que era trollagem O que que aconteceu, pessoal? Vendeu mesmo Não, vem aqui Porra, você tá fugindo da câmera Não, vem aqui O que que aconteceu? Pode falar aí A gente acabou... A gente não, né Eu acabei vendendo o salão Por quê? Eu peguei aí esse vírus que tá aí E afetou bastante Amor O que 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 aconteceu? O que que aconteceu? Pra acompanhar Tem tour pela nossa casa Se você quiser conhecer Hoje eu vou mostrar aqui Um dos quartos Que é já na entrada da garagem, ó Deixa eu mostrar pra vocês A nossa garagem Ih, não vai dar pra vocês aí Deixa eu ver aqui Só um minuto Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó É Aqui a nossa garagem Então, tipo assim Se a gente chegar com a criança A gente já vai entrar direto no quarto da criança Que isso? Gente, olha o tipo desse pai Hum, eu estou despreguiçando Então, vamos mostrar então um pouquinho Do que que a gente tá tendo a fazer Então, a gente, né Vai fazer... É, o primeiro projeto é pintar aqui, né Sim Só que pra isso a gente tem que saber O sexo com o bebê também, né É, mas eu já quero pintar aqui E se for dois, então? Deve ter que pintar assim, metade Só dividir assim Metade, é, metade uma corna Divide o cômodo, assim Não, eu quero ver como é que a gente vai Por dois versos aqui, se for dois É, se for três, é pior É que o pessoal fica encheu no saco do Robson Na live, que vai ser trigêmeos Aí o Luz fala que é gêmeos E a gente tá ansioso pra poder fazer o ultrassom, né amor? Essa semana ainda A gente vai tentar fazer o ultrassom, né Mas eu acho que vai ficar o vídeo Pra descobrir o sexo aí Numa live que a gente vai estar fazendo pra vocês E eu acho que final de semana que vem É, que já vai marcar É, eu acho que Porque eu sabia, eu já vou marcar Porque eu quero saber É Porque lembrando que a gente não vai saber também Vai ser uma pessoa aí que vai ajudar a nós fazer a live aí Que vai estar mostrando pra vocês aí Contando pra vocês, né O que vai ser Então, mostra aí pessoal O projeto é seu Então vamos Tô no barriga de fora Se você fizer o tamanho que tá, né amor? É isso porque Eu descobrimos faz uma semana, né Faz uma semana E outra, pessoal Eu não tava reparando tanto, né amor? Porque eu tava usando calçadinhos apertados Aí como agora a gente descobriu Não tô apertando a barriga E já deixa no comentário aí Vamos ver o que que vai aceitar Se é menina ou menino É Lembrando que on Na live de domingo A gente Falou os nomes, né amor? Então pra quem não assistiu Vai assistir a live, né amor? É, vai Pra saber o nome das crianças Das crianças É Se for menina é um nome E se for menina é outro, né amor? Então Primeiro o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pintar o quarto Eu quero pintar de branco Por quê? Porque aqui é um lugar muito escuro Devido a garagem ser tudo coberta Então assim Eu pretendo pintar todas as paredes de branco E uma Eu tô pensando ou em fazer um detalhe Ou colocar papel de parede Eu não sei como é que vai ser Depende de como vai ser as coisas aí Se a gente vai ficar aqui ou não Se a gente vai mudar pra outra casa Também não adianta eu gastar uma grana aqui Pra pôr papel de parede Ou fazer algum detalhe E a gente não fica aqui Então O que que eu pensei? Em colocar O berço aqui, né amor? Não sei Você não falou comigo? Não, eu não pensei Mas eu já esqueci Então Eu tô pensando em colocar o berço aqui Tá? Eu ainda não sei Se eu vou colocar assim Ou se a gente vai colocar assim É Eu ainda tô vendo, tá? Se eu for colocar ele aqui Aí eu pensei em colocar a cômoda aqui Que daí é onde a gente vai trocar a criança E fazer as coisas Então Provavelmente eu coloco o berço aqui E o mosqueteiro, né? Saindo dessa parede E aqui vai ficar a cômoda A gente Na verdade A gente tá mostrando como que é o cômodo Daqui uns dias A gente descobrindo o sexo Da criança, né? Aí a gente já vai tá pintando A gente já vai tá mostrando A gente vai tá comprando as coisas A gente tá ansiosa pra comprar alguma coisa Eu sou rica! Eu sou rica! E amor, vir aqui Aqui eu tô pensando em pôr o guarda-roupa Porque eu quero Igual eu falei pro Robson O nosso guarda-roupa já não cabe nada E eu comecei a olhar Alguns guarda-roupa E os guarda-roupa eram mais ou menos Menor do que essa porta aqui Só pra vocês terem noção Então assim Vem duas portinhas aqui E uma porta aqui Eu falei Amor, a gente pelo menos precisa De um guarda-roupa um pouquinho maior Porque a gente não tem onde guardar em casa Então imagina Vai ficar a pauta e fralda As coisas Tudo jogado pela casa Então eu até falei pra ele Às vezes compensa a gente pegar Um guarda-roupa um pouquinho maior Pra gente poder ter espaço Pra guardar as coisas da criança Porque na casa não tem O quarto de visita não tem guarda-roupa Nós só temos guarda-roupa no nosso quarto E o nosso guarda-roupa já não cabe em nada Porque ele é muito mal dividido Então A gente já viu um quarto Que eu amei E é isso A gente vai ver Então aqui eu tô pensando Essa barriga é gravidez mesmo Não é relaxo, né? Não Agora é gravidez Então tá bom E hoje você deu muita dor Porque eu falei Ah meu Deus do céu Parece que vai Explodir a barriga da gente Vai comer costela Vai comer as coisas gordinhas É E aqui daí eu vou pôr uma cortina Porque né Pra não ficar aparecendo tanto essa porta Vou pôr uma cortina E a gente vai pintar de branco Agora só depende da gente É, ainda tem coisa de salão Tem uma maquininha minha que linda Tem coisa de salão Fica esse daqui As coisas que eu vou usar Aqui é a unha Aí ali ficou alguns produtos Essa progressiva Eu não posso nem pensar em usar Que essa é forte Então É isso Por enquanto A gente vai instalar O quarto do bebê aqui Amor Você quer um pernilongo Ah Pernilongo Então a gente Né Pretende montar aqui Aí se sobrar algum espaço Aqui eu vou pôr um tapete redondo aqui E qualquer coisa A gente põe um lixo na parede Alguma parte dele Alguma coisa Eu vou pôr um inventinho Né amor Ah sim Aí a gente vai tá mostrando pro pessoal Como que vai tá ficando A reforma daqui Exceto Se caso a gente tiver que mudar Mas aí a gente vai mostrando Todo o processo da casa Nossa Que a gente vai correr Pra construir o quanto mais rápido possível Pra gente puder Se caso o pessoal A gente precisar sair daqui A gente vai ter que alugar uma casa Pra poder construir a nossa Né amor Vai ser mais ou menos assim É a gente vai alugar uma casa Aí por uns seis meses E Até terminar a nossa Se caso a gente for ficar aqui A gente faz Né Toda a decoração aqui Por enquanto de imediato Igual eu falei pro Robson Devido ao quarto ser muito escuro Então eu vou ter que pintar de branco E fazer o detalhe numa parede só E dependendo né De qual sexo for a criança Aí a gente põe uns detalhes Assim da cor É por enquanto Depois a gente vai montar Um quartinho próprio Porque independente de qualquer coisa A gente vai tá fazendo Na nossa casa É Então Vocês vão acompanhando aí Por enquanto a gente vai montar Né Isso E daí Os móveis também Como eu falei Eu já gostei de um Porém a gente vai sair Dar uma procurada Né Em outras lojas aí E E ver o que que Deus prepara E a gente vai tá mostrando também Vai É Vamos gravar aí Vocês também vão poder dar opinião No caso Se a gente for comprar por internet A gente mostra também Com o pessoal Com o que Né A gente deixa lá Faz um vídeo E mostra quem Quiser escolher Tá ajudando a gente a escolher É Vocês vão poder dar opinião em tudo Então vocês vão tá pertinho da gente Falando assim Ah eu ajudei a escolher E lembrando que a gente vai abrir Assim que a gente Suber o sexo do bebê A gente vai tá abrindo Uma caixa postal Tá É Aí quem quiser tá mandando Mimo Alguma coisinha aí É Será muito bem vindo Né E a gente Já agradece aí A vocês todos Que tão Acompanhando Nós aí Né É Então A gente resolveu fazer aqui Porque também o outro quarto Amor Aqui em casa Três quartos É muito pequeno né Aham Ele é assim Ele é estreito Então a gente resolveu aqui Porque eu acho que aqui Vai ficar melhor Eu acho que esse quarto É um pouquinho mais quente também É Né E vai ser Vai se enquadrar melhor Por devido Ser perto da garagem Ele esquenta um pouco mais Então tem que chegar E outra A gente também chegou Na rua com a criança É Já foi no Essas coisas já entram aqui É Né Não precisa ficar levando pra cozinha Pra ficar Deixando o nosso paetão Então a gente já entra Às vezes também A criança precisa ser trocada A gente já entra Já vem direto aqui E já cuida da criança Então é isso né amor É É isso aí Barriga Vamos ser distinto do pessoal Ah beleza Então pessoal O O vídeo Né Que a gente queria gravar pra vocês Foi esse Se você tiver alguma opinião Opa Faz isso Dá pra fazer isso Coloca o móveis em tal lugar Né amor É Daí a gente vai deixar algumas coisas Né Pro pessoal estar dando uma opinião também Sobre É Alguma decoraçãozinha É Igual Eu falei A iluminação aqui tem como trocar ou não? Não Vai ser difícil Porque é uma iluminação de LED quadrada né É A gente viu Ah Isso daí Tem que não Mas você acha que o piscano de branco aqui vai ficar claro? Não Não sei se vai combinar Depois ele vê uma cor assim De uma coisinha bem clareira Depois a gente pode até colocar um abajurzinho Uma luminária A gente vê aqui tem como fazer um monte de coisa Ó Lembrando que aqui ó É a porta que dá acesso à sala E aqui a porta que dá acesso à garagem Então se vocês tiveram Porque as vezes vocês tem Alguma ideia melhor do que a gente né E se caso também eu for comprar uma poltrona de amamentação Se der certo né amor No cash Eu tava pensando em colocar naquele cantinho lá É Eu faço de madeira Olha pessoal O Robson querendo fazer uma poltrona de madeira Pra mim Não tem problema Daí só faz de madeira Coloca uma toalhinha ali E você já pode sentar em cima Ai amor Coitado Eu vou passar horas amamentando Vou ter que sentar Numa coisa de madeira É essa que a criança filmou Vai ter 5 em 5 minutos É Eu acho que é fácil Então quem aí tiver uma ideia melhor Lembrando que Ó Essas tomadas aí vai sair Vai sair Vai ficar estranho Também tem um cano ali Que era do meu lavatório Também vai sair O Robson vai Vai tirar tudo Eu vou acompanhando só pra vocês Os próximos vídeos aí Que vocês De um jeito ou do outro Eu preciso reformar aqui mesmo Na verdade a gente já ia montar O estúdio Só que daí o bebê veio primeiro Gente Então Foi por Deus né Senão eu tava pensando Que já ia comprar As coisas aqui Pra poder fazer um estúdio De gravação Mas não deu Vamos deixar pra próxima casa agora O bebê veio Até falei pro Robson Falei amor Espera um pouquinho Porque vai que a gente Fica grávido E aí a gente Porque o Robson Queria pintar uma parede de preto Então pelo menos isso A gente já não vai ter que gastar Né amor E a gente vai mostrando Passo a passo pra vocês Tudo que a gente for fazendo aqui Estão ansiosos pra marcar o ultrassom Pra saber o que é logo Pra gente poder comprar Vocês estão vendo esse vídeo Na terça-feira Certo? Acho que na próxima semana Aí já A gente já vai ter o resultado Porque eu vou Essa semana Eu já vou marcar Pra o ultrassom dela Porque se for depender De sustos As coisas vão demorar um pouco Então ele tá louco Ele quer saber logo E eu acho que ele quer saber Também se vai ter gêmeos Trigêmeos Não Se vai ser um só Eu levo um só Deus tem piedade de mim Senão eu vou ter que abrir Um quadrinho de doações Que quadrinho de doação? Então é isso Pessoal Vai acompanhando aí Como vai ficar o quarto do bebê Como a gente falou Por enquanto a gente vai montar aqui Porque a gente não sabe O que vai ser Né? Então assim Só Deus sabe o que vai ser Se a gente vai precisar alugar outra casa Né? E caso daí também A gente construiu a nossa Aí a gente vai fazer um quarto fixo lá Daí a gente vai pôr tudo Que a gente Que a gente Tem vontade, né? Porque Aqui também querendo ou não Não é nosso Então, né? Vocês sabem aí Que não dá pra sair fazendo Qualquer coisa Então A gente vai fazer o que Dá pra gente fazer Por enquanto E se Mesmo que a gente faça A gente não vai fazer Coisas grandes ainda Depois A nossa casa daí Vai ser diferente Mas a gente vai deixar arrumadinho Não Independente A gente tem que deixar esse fundo Arrumadinho Então Vamos lá Então vai acompanhando aí Pra quem aí Tá chegando de paraquedas No nosso canal Pra quem não tá entendendo nada Vamos ser pais Né? Que era o meu sonho E Deus nos presenteou aí Com essa benção aí Né? A gente descobriu Já vai fazer uma semana Então agora Estamos ansiosa Exatamente Exatamente Né? Ai, lógico Quem que vai ficar triste Sabendo que vai ser mãe Então por isso que É legal Pessoal Se inscreve aí Vai ter muitos vídeos aí Né? Da gravidez dela Ela vai estar contando Todos os passos Né? Até ter a criança Depois Como Vai cuidar da criança também Que eu nem sei E eu não sei Porque Eu sou mãe Primeira viagem Então pessoal Aí vamos dar dica Vocês me ajudem Então aí É importante que se inscreva Né? Se inscreve E ativa o sininho aí Porque Toda vez que a gente postar um vídeo Já vai estar chegando pra vocês Primeira E as mães aí Que já tem mais experiência Porque eu não tenho experiência De nada Pessoal Me ajudem Toda dica que vocês der E eu vou Acatar Porque A gente É mãe de primeira viagem A gente fica meio perdida Né amor? É Da primeira e última Seja pai de segunda viagem Então é mais fácil Mas vai acompanhar Quem puder dar dicas Pra nós aí Dá a dica Porque a gente vai estar lendo Vai estar Conversando E o que der pra gente fazer A gente vai fazer Então é isso pessoal Deixe o like Se vocês gostaram desse vídeo Deixe muita sugestão Comente bastante aí E um forte Beijo a todos Abraço E Deus abençoe Pelo carinho De todos que vão acompanhar Esse tipo de vídeo É Vai ter mais tipo Não é só esse tipo de vídeo Vai ter mais conteúdo Lembrando que se não Às vezes a pessoa pensa Ah mas agora é só coisa de gravidez Não Vai ter todo esse tipo de vídeo Pra vocês Vai continuar normal Dá pra fazer trollagem ainda Não muito pesado É valendo É Então não esquece De dar sua sugestão aí Pro quarto do bebê E também pra minha gravidez Porque eu não sei de nada Tá bom Beleza pessoal Fiquem todos com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau